Olá, bem-vindo a mais essa aula. E nós vamos ver nessa aula como trabalhar com múltiplos documentos. Então, às vezes você está precisando trabalhar com muitos documentos ao mesmo tempo. E aí, bem, você precisa de uma forma inteligente para poder mostrar esses documentos na sua tela, para que você tenha acesso a eles de uma forma rápida e intuitiva. Então, vamos primeiro abrir vários documentos aqui. Vamos aqui em arquivo, abrir. Então, eu tenho alguns documentos aqui que eu separei, alguns desenhos. Para selecionar vários, você pode clicar com o botão esquerdo e arrastar, assim, né? Por cima deles, ou então, clicar no primeiro, apertar, segurar o shift e clicar no último, né? Então, você seleciona vários. Ele vai abrir vários documentos. Ok. Nós temos aí quatro wallpapers. Então, no momento, você está vendo só um, porque, enfim, os outros estão, entre aspas, por baixo disso aí. E como é que a gente vai ajustar isso aí, né? Então, nós temos duas formas de trabalhar. A primeira é com subjanelas, que é o padrão, né? Do Windows, do Krita, né? Sub Windows, né? Então, você pode fazer o seguinte. Quando você tem sub Windows, você faz o Ctrl Tab. E aí, ele vai passando para o próximo documento. Ctrl Tab. E ele vai alternando, né? Ok? Ou então, você vê aqui, você está vendo aqui no canto superior direito, nós temos essa barra de cima que fecha e diminui o programa, né? Mas temos outro embaixo, que é das janelas do documento. Então, se você clicar aqui no botão Restore, então, ele vai mostrar para você. Subjanelinhas aí, para você, todos os seus documentos. Você pode também, ó, dar uma esticadinha, abrir, mudar o zoom, tá? Cada uma na sua própria janela. Como é que você faz para poder, bem, alternar, né? Como eu já falei, Ctrl Tab, ou então, Ctrl Shift Tab, para você ir no sentido anti-horário, tá bom? Então, você tem outra forma também de visualizar esses documentos, que é ver por abas. Então, você vem aqui em Settings, Configurações, Configure, Create Time. Ok. Aí, nós vamos lá na seção Geral, General, que é o primeiro. E vamos aqui, Múltiplos Documentos. Aqui, ó, está em Window. Múltiplos Documentos, né? O modo de visualização de múltiplos documentos. Multiple Document Mode. Então, nós estamos aqui em Subwindows, né? Como nós vimos ali. Mas eu posso mudar para Abas. Então, se eu mudar para Abas, dá OK. Ele agora, igual o navegador da internet, né? Está separado por Abas. Da mesma forma, eu posso andar entre elas, usando o atalho Ctrl Tab, ou Ctrl Shift Tab, se eu quiser ir no sentido inverso. Ok? Então, é... Essa é a forma que você organiza o seu espaço de trabalho. Ok? Eu vou agora, eu vou lá de novo, ó. Configure Krita. Windows. Vamos colocar isso em Subwindows. Eu recomendo Subwindows por quê? Porque dá para você trabalhar aqui, ó. Dependendo da resolução do seu monitor, ó. Você tem uma imagem de referência aqui à esquerda, e aí você vai trabalhando aqui à direita, ó. Não tem segredo. Né? Você está aqui, tudo... Não tem problema. E é assim que você organiza o seu espaço de trabalho. Outra coisa bacana, que você também pode configurar no Krita, são os temas, né? Que é justamente essa aparência da janela aqui. E ele já vem com alguns temas já instalados. Você vem aqui em Settings, Configurações, Temas. E tem vários aqui. E aí você pode escolher. Então, por padrão, ele vem no Krita escuro, porque por uma questão de contraste da figura, né? Então, eu vou colocar um tema mais claro aqui. Vocês vão ver como a aparência das figuras parece que vai mudar. Então, tem aqui o Bright. Não mudou. Aí, ó. Fica parecendo o Paint Tool Sai, né? Então, é dessa configuração, né? Então, você pode escolher o que você se adequar melhor, né? Tem esse aqui que é mais amarelinho. Tem, ó. Um pouco mais escuro, mais azulado. Enfim. Ó. Alto contraste. Bem, aí você, enfim, você escolhe aquele que você achar melhor. São os temas. Tá? Existe uma forma de você criar temas também, se eu não estou enganada. Mas eu acho que é um pouco complicado, aí. Exige um pouco de conhecimento de programação. Outra coisa que nós precisamos ver também é a questão dos atalhos. Então, a gente tem visto algumas ferramentas. E aí, as ferramentas têm atalhos já configurados por padrão, né? Mas aí, a gente vai aqui em Settings. Configurações, né? Settings. Configure Shortcuts. Configurar os atalhos. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa lista de atalhos, tá? Algumas coisas que a gente precisa ter em vista. A primeira linha aqui, Search, né? Você vai procurar um atalho a partir do nome dele em inglês, né? Às vezes, você está com um tutorial, ou então, você está assistindo um vídeo, você está com um livro, está com alguma coisa. E você vê o nome lá, você pode procurar o Shortcut aqui pelo atalho, pelo nome dele, né? E fica mais fácil de encontrar. E aqui você tem a ação, né? O atalho, Shortcut. E o Alternate, que seria um atalho alternativo, né? Então, nós vamos ver aqui. E o Reset, que é para poder voltar todos os atalhos para o padrão da fábrica. O Print, que é bem bacana, tá, gente? Se vocês usarem esse botão aqui, Print, ele vai gerar um PDF com a lista de atalhos para você. Se quiser imprimir aí, né? Deixar do lado da sua mesa, beleza. Ok, e Cancelar, tá? Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos configurar algum Shortcut. Então, vamos modificar alguma coisa que... Modificar alguma coisa que não seja de estar aqui. Então, que seja mais fácil de... De reconfigurar. Copiar. Vamos lá. Então, olha só. Você clica em cima e ele vai mostrar para você qual é o padrão. Copiar é Ctrl-C. Mas eu posso também colocar aqui, ó. Eu posso mudar, né? Ó. Por um customizado. Vocês viram que, na hora que apareceu o padrão, ele mostrou o Shortcut aqui, Ctrl-C, que é o que a gente conhece, mas ele também mostrou o Alternate, que seria um outro alternativo. Então, Ctrl-Insert também copia. Ok? Então, é assim que funciona. Você pode dar uma olhada. E, às vezes, tem alguma coisa muito específico, por exemplo, tem vários comandos que não tem absolutamente nenhum atalho. E você pode configurar um atalho, né? Então, eu acho que é bem bacana. Tem um que, normalmente, o pessoal muda, que é a Pop-Up Palette. A Paleta Pop-Up. Vamos ver se ele tá aqui ou se ele tá em outro lugar. Palette Pop-Up Pop-Up. Não tá aqui. Vamos ver. Não tá aqui. Bem, tem uma forma de mudar também o Shortcut do Pop-Up Palette. Mas, enfim. Isso aqui é muito pessoal, né? A tela de atalhos é algo muito pessoal. Eu, particularmente, prefiro deixar padrão e acrescentar algo que eu precise usar, mas que não tem atalho. Então, algo também que eu gostaria de acrescentar é que, quando você vai criar um atalho, você pode usar qualquer botão do teclado. Inclusive, Shift, Ctrl, Alt e, para quem usa Mac ou Windows, o botão meta, né? Então, você pode fazer do jeito que você quiser. Então, é o seguinte. Quando você... Uma coisa legal que você pode fazer aqui no Krita, por exemplo. Aplicar filtro, novamente, não tem nenhum atalho. Eu vou criar um atalho aqui, só para demonstrar. Achei um caractere que não tinha nada de atalho, que é o hífen. Tá? Então, se eu apertar uma vez, a guarda, ele salvou ali, ó. O hífen, né? Mas, eu posso fazer um comando duplo. Por exemplo, hífen, hífen. Né? Então, ele só funciona se eu apertar duas vezes hífen, hífen. Isso acontece também com qualquer outro. Então, por exemplo, a borracha, a letra E, você pode mudar ele para EE. E aí, a borracha só vai funcionar se você teclar duas vezes a letra E. Deu para entender? Beleza. Então, lembrando que isso aqui é um atalho de teclado, né? Os atalhos da mesa, você configura no seu sistema operacional. Tá? E aí, lá, você vai ter que colocar os atalhos que estão configurados aqui dentro. Senão, ele não vai funcionar. Ok? Então, eu sugiro o seguinte. Você quer mudar algum atalho, você muda aqui. Nesses atalhos do Criter. E depois, você configura os botões da mesa digitalizadora. Tá? Do tablet. Ok? É isso. Então, esses são os atalhos.